Está contigo. Olá amigo, olá amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau, devidamente homologados pelas convenções partidárias, para que esses tenham a oportunidade de expor suas ideias e mostrar suas propostas para a cidade. Nessa segunda-feira, 14 de setembro, vamos entrevistar a Ana Paula Lima, candidata do PT, que realizou sua convenção neste domingo. Estamos aqui seguindo os protocolos de distanciamento por conta do coronavírus, mas sem máscara, para não prejudicar o som. E assim que terminar a entrevista, tanto eu quanto a candidata, já colocamos as máscaras novamente. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos, sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo no nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a cargo da candidata, se ela quiser, depois analisá-las e respondê-las. Mas pedimos a você que nos acompanha, para que curta e compartilhe, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Candidata, obrigado pela sua presença. Como o Partido dos Trabalhadores pretende reverter a rejeição que Blumenau adquiriu da sigla nos últimos anos? Ou a senhora entende que não há rejeição, ou a rejeição não é tão grande assim? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os seus internautas que estão acompanhando esse programa nesse momento. E parabéns por essa iniciativa em poder democratizar o debate, oportunizando a todos os candidatos virem aqui e exporem as suas ideias. Esse ano nós vamos ter um recorde de candidatos, até me surpreendi bastante, parece que são 12. E o Partido dos Trabalhadores também escolheu, na nossa convenção realizada ontem, dia 13 de setembro, juntamente com os seus filiados, a executiva, o diretório do partido, para a gente poder disputar as eleições esse ano. Eu não vejo nenhum problema, Alexandre. Até porque o PT já governou a cidade de Blumenau e teve um governo exitoso. Um governo que olhava para as pessoas, que cuidava das pessoas e que fez obras em todos os cantinhos da nossa cidade. Eu quero dizer para você, hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, você até mencionou uma senhora que lembra, inclusive, de programas do governo do PT. Programas que eram o Movimento é Vida, que trabalhava com os idosos, que passeava com eles, que tirou os idosos da sua casa e colocaram nas praças em passeio na nossa cidade, onde, juntamente com seus familiares, podiam celebrar a vida. Então, o Partido dos Trabalhadores não tem nenhum problema. E é um debate de ideias. E, nessas eleições, nós vamos debater a cidade. Quero dizer para você que a cidade precisa, sim, de uma ação mais firme, mais moderna e que possa saber ouvir. E, também, com a participação popular, nós fazermos as transformações que tanto o povo necessita. O povo de Brumenau está vivendo um momento muito difícil, por causa da pandemia, mas, também, pela essa crise de esperança que não tem acontecido. Então, a nossa palavra de ordem é otimismo e esperança, para que a gente possa reverter esse quadro dessa cidade tão bonita, tão empreendedora, tão solidária e de um povo trabalhador. É por isso que nós vamos disputar as eleições. Espero que seja um debate fraterno, amigável, respeitoso e que a gente, também, não possa conviver com essas maldades, com o ódio, com as fake news que têm acontecido constantemente. Eu, da minha parte, bem como, também, o meu vice, que é o Vanderlei Paulo de Oliveira, temos conversado bastante e nós temos propostas para a cidade, relembrando os bons momentos que a cidade vivenciou no governo do Partido dos Trabalhadores, com o Décio Lima, prefeito, e que saiu do governo com uma aprovação significativa, porque foi um governo que teve a participação popular. Candidata, antes de falar das propostas, eu queria insistir, mas a senhora percebe na comunidade, a senhora que já está dando essa rejeição ao PT, e eu lhe pergunto, não era o caso do Partido dos Trabalhadores fazer uma meia-culpa sobre algumas coisas que aconteceram nos governos Lula e Dilma? Mas, minha culpa, por quê? Onde que o Partido dos Trabalhadores errou? O Partido dos Trabalhadores errou, de repente, fazendo a duplicação da BR-470, que a obra está dando continuidade, e que o Décio Lima insistiu muito para que fossem colocados um bilhão de reais no programa de aceleração e crescimento, e a obra está aí, uma parte dela concluída, não está toda concluída, até porque teve um golpe em 2016, tiraram uma presidenta honesta, e que realmente paralisou a obra. Mas a BR-470 é um exemplo de um governo do Partido dos Trabalhadores que colocou recursos. Errou aonde? Trazendo a Universidade Federal para Blumenau, que está ali no bairro da Velha, oportunizando filhos de trabalhadores e trabalhadoras a poder estudar, trazendo, de repente, para Blumenau, os investimentos do Instituto Federal Catarinense, que também era um sonho. Eu lembro, Alexandre, que o meu irmão saiu de Blumenau para poder estudar nos antigos Cefetes que ficavam no Paraná, porque aqui na nossa cidade não tinha oportunidade para estudo nesta área da tecnologia, do profissionalismo. Então, o Partido dos Trabalhadores errou, de repente, pelo excesso de obras e para garantir as pessoas a terem uma renda melhor, a poderem ter os bens de consumo. Foi tirado o Brasil da mapa da fome, o pleno emprego. Mas eu não vejo nenhum problema. Eu tenho andado muito pela nossa cidade, tenho sido recebida com muito carinho, com muito respeito, até porque as pessoas lembram do governo do PT e que foi exitoso na nossa cidade. Então, uma disputa fraterna. Nós queremos aqui não discutir o PT, até porque o PT me aponta aqui alguém do PT que cometeu erros na cidade de Blumenau ou no governo do Estado. Nós trouxemos recursos para a nossa cidade, independente do prefeito que estava governando. Candidata, então vamos lá às ações de governo. Vamos lá. Ana Paula Lima, eleita prefeita. Qual é a prioridade das prioridades? Quando a senhora sentar na cadeira de prefeito, caso eleita, o que a senhora pretende atacar de frente? Qual é a necessidade primeira da cidade? Bom, eu vejo a nossa cidade que ela foi, nos últimos governos, ela abandonou a nossa gente, abandonou os bairros da nossa cidade. Então, nós temos que fazer realmente uma gestão priorizando primeiramente as pessoas. E nós também sempre trabalhamos com o planejamento participativo e com o orçamento participativo, onde as pessoas decidem quais são as obras prioritárias. Então, a prioridade do nosso governo é, sim, cuidar da cidade. A cidade é linda, a cidade é maravilhosa, é um povo empreendedor e ele precisa ser respeitado nas suas decisões. E é isso que a gente tem feito em todas as administrações e fizemos aqui na cidade de Blumenau, através do orçamento participativo, onde as pessoas decidiam qual era a obra prioridade, diante de tantas urgentes que precisam ser realizadas. Mas o maior, a prioridade, vou lhe falar novamente, é o cuidado com a nossa gente. Ela está precisando, nesse momento que nós vivemos, essa crise sanitária, mas é uma crise de esperanças, de sonho, de humanidade, de respeito. Mais do que uma mente brilhante falando, nós temos que ter um coração generoso escutando. E a nossa população não foi escutada durante esse tempo. Ela foi colocada à margem das decisões do governo e eu acho isso lamentável. O orçamento participativo sempre foi uma bandeira do PT, mas a senhora eleita, o orçamento participativo voltará a fazer parte da rotina administrativa da prefeitura? Com certeza, até porque ele é um sucesso e foi um sucesso na nossa cidade. Nós reunimos aqui nos clubes de cacetiro, nos ginásios de escola, cerca de 20 mil pessoas decidiam qual era a obra do seu bairro. Se era creche para deixar as crianças, das mães que precisavam trabalhar, se era a escola, se era a pavimentação de ruas, Alexandre. Blumenau tinha, agora também tem, mas na época tinham milhares de ruas que não tinham pavimentação e viviam o problema da poeira e da lama. Então, através dessas reuniões do orçamento participativo, é que as pessoas decidiam qual é a prioridade. E nada mais justo, porque quem vive no bairro e que os bairros estão abandonados, sabem a necessidade, qual a prioridade daquele bairro. Então, participavam famílias inteiras, homens e mulheres de diversas idades, que podiam, de uma forma muito democrática, escolher quais as obras necessárias para os bairros, através do orçamento da prefeitura. E eu acredito que isso não tenha acontecido, porque, de repente, a prioridade para mim, ou para você, ou para alguém que está morando no bairro, seja diferente, através do voto, democraticamente, cada um respeitando a sua necessidade, a sua prioridade, possa, de uma forma democrática, eleger ali as prioridades. Candidata, muito se fala aí do como é que vai ser a retomada da vida econômica pós pandemia. A gente ainda está vivendo, mas as atividades econômicas todas foram bastante afetadas em Blumenau, em todo o país. A gente sabe que a prefeitura também tem limitação nesse item. Ela não é uma geradora de empregos. Qual é a sua proposta para trabalhar uma retomada econômica de Blumenau no que diz respeito a investimentos, a geração de empregos e ao desenvolvimento econômico? Blumenau sempre foi autossuficiente. É uma cidade fora da curva. É uma cidade que tem um povo empreendedor e trabalhador. Essa crise que nós estamos... Não é só a crise da pandemia, nós estamos já vivendo uma crise econômica antes da pandemia, Alexandre. Mas o que eu penso é o que nós fizemos na década de 90 e no início de 2000, quando o Décio estava na prefeitura. Nós estávamos com uma crise também econômica no Brasil e nas cidades, mas Blumenau já vivenciou aqui a crise da indústria têxtil. Blumenau já teve aqui o berço da associação dos micro e pequenos empresários, feitas através da Ascimperve. Quem está mais tempo na cidade lembra disso através do Pedro Cascais, onde organizou os micro e pequenos empresários, oportunizando, inclusive, ações em Brasília para reconhecer o trabalho desses micro empreendedores da nossa cidade. Então, Blumenau, por ser uma cidade diferente, a prefeitura precisa incentivar os empresários aqui, garantir para ele, por exemplo, o crédito subsidiado, como fizemos, por exemplo, com o Banco do Povo, que é o BlueSol, oportunizando recursos para que o micro empresário de Blumenau possa fazer os seus negócios e garantir emprego e renda para a nossa gente. Vamos lá. Questão da máquina pública. Como é que a senhora acha, nessa questão da pandemia, tem tido uma discussão bastante interessante sobre o tamanho do Estado, qual é a necessidade do Estado. Como é que a senhora enxerga a máquina pública hoje da prefeitura? A senhora pensa em fazer readequações? A senhora pensa, por exemplo, de enfrentar os cargos comissionados de que forma? Vai manter no número que tem aí? Eu acho que a máquina pública está muito obsoleta. Ela precisa ser modernizada. A população, nós tivemos a revolução industrial e hoje nós estamos com a revolução tecnológica e essa pandemia demonstrou que a gente pode trabalhar em casa e que a prefeitura também pode ter serviços para garantir que as pessoas não precisam ir até o passo municipal para resolver os seus problemas. Então, há os modos da cidade inteligente, que as pessoas possam acessar através do telefone, na palma da mão, a gente pode acessar vários serviços da prefeitura. Mas os servidores públicos, eu fui servidora pública municipal, eu sou enfermeira, trabalhei no ambulatório do Bader, trabalhei também no ambulatório do Garcia e os servidores públicos de Blumenau são de excelência. Eles trabalham atendendo muito bem a nossa gente. Nós somos uma cidade com mais de 357 mil habitantes, os nossos servidores não têm nenhuma reclamação deles. E, principalmente nessa pandemia, atenderam a nossa população e servidores da saúde na linha de frente, atendendo muito bem e garantindo um serviço de qualidade também na área da saúde. E eu quero aqui manifestar e dar os parabéns a esses servidores públicos. Então, a máquina pública, ela precisa ser modernizada. Do jeito que está, eu acho que ainda há muita reclamação, não por causa dos servidores, mas que a gente, através da tecnologia, possa facilitar a vida das pessoas. E também dos micro e pequenos empresários que realmente ficam ali horas na fila, às vezes para tirar um alvará ou para pagar um IPTU. Isso aí pode ser retirado através de um computador dentro da sua casa, pagar o boleto também dentro da sua casa. Eu acho que precisa modernizar a máquina pública. Com relação à área de saúde, que é a sua área, se ela lembrou bem que a senhora é enfermeira, a gente vê que o atendimento na ponta, o atendimento básico, ele é um atendimento bom, principalmente se comparar com as outras cidades. Aí começa a complicar quando precisa de um atendimento, uma consulta de alta complexidade, ou uma cirurgia, ou um medicamento mais complicado. Ou seja, no segundo nível do atendimento. O que a senhora pensa para tentar minimizar isso? Qual é a sua proposta para a área de saúde? Veja bem, eu já fui candidata em 2012 e a saúde era prioridade para a gente. Naquela época já discutiu a unidade de pronto atendimento, que era a UPA 24 horas, e tinha recursos, inclusive, do governo federal para implementar essas unidades na cidade de Blumenau. E o governo, na época, perdeu essa oportunidade, inclusive, de colocar essas UPAs, principalmente nos bairros mais afastados do centro, onde havia uma densidade populacional maior. Eu acredito que nós precisamos rever as pessoas que moram na região norte da nossa cidade, que ficam distantes do centro, para colocar uma UPA 24 horas para atendimento de urgência e emergência, e deixar os grandes hospitais que têm o atendimento da alta complexidade. Blumenau é referência no tratamento do câncer, é referência também nos transplantes, e essas unidades de pronto atendimento podem fazer o serviço de urgência e emergência, desafogando, inclusive, os prontos-socorros desses grandes hospitais, que fazem um trabalho belíssimo na nossa cidade, e que é referência não só no estado de Santa Catarina, mas também no Brasil. Eu penso também que essa pandemia nos permitiu, através da tecnologia, fazer as teleconsultas. Por que não? A prefeitura precisa ser modernizada, a pessoa não precisa mais sair da sua casa, de repente, para fazer uma consulta. na área da clínica geral, pode fazer através do seu celular, através do seu computador, fazer as teleconsultas. Nós também queremos modernizar as internações domiciliares, a fisioterapia domiciliar, que as pessoas hoje, cada vez mais, dentro das suas casas, podem receber esse tipo de atendimento. Então, a saúde é prioridade, porque é cuidado, e quem entende de saúde é quem é da área da saúde. Eu sou enfermeira, e a gente vivenciou e defendo muito o Sistema Único de Saúde, porque a vida é algo precioso, ela não tem preço, e é inadmissível, com uma cidade do Porto de Blumenau, nós ainda termos pessoas na fila para realizar exames e para realizar as consultas eletivas e as consultas na área de especialidades. Então, eu acredito que a atenção básica que já atende isso, que é o primeiro atendimento, ainda a pessoa vai lá no postinho de saúde, no programa Estratégia de Saúde da Família, depois volta ali na policlínica, o exame fica ali muito tempo para ser aprovado, ou a consulta de especialidade. Nós temos aqui uma faculdade de medicina, nós temos hospitais de excelência, nós precisamos garantir para a nossa gente uma saúde de qualidade, e que infelizmente, que hoje ainda há muita reclamação, até porque muitos programas da Estratégia de Saúde da Família não têm as equipes completas. Candidato, eu quero que a senhora me explique melhor a questão das UPAs. As UPAs, vira e mexe, elas voltam para o debate, num debate eleitoral. Eu lembro de ter participado em uma reunião no ano passado com dirigentes do Hospital Santo Antônio, de Santo Isabel, e muito se falava que o modelo da UPA era um modelo pouco viável, porque a estrutura física até necessariamente não é tão cara, mas é para tu equipar com profissionais, tudo seria meio complicado. Então, eu lhe pergunto, se a senhora acha que esse é ainda um modelo viável, e quantas UPAs a senhora quer constituir, lembrando que essas UPAs, elas servem principalmente para dar uma boa desafogada no pronto atendimento dos dois hospitais que atendem pelo SUS. Uma das grandes reclamações dos diretores, dirigentes, tanto do Hospital Santo Antônio quanto do Hospital Santo Isabel, é o preço e o atendimento no pronto-socorro. Essa pandemia foi um exemplo disso, o pronto-socorro realmente lotado, e os nossos hospitais, que são hospitais de referência, o Santo Antônio ali agora com atendimento de oncologia, com a Casa Mata, e o Hospital Santo Isabel com o transplante, nós não precisamos, por exemplo, ter os nossos pronto-socorros e podemos ter uma UPA 24 horas. Eu digo isso hoje, com mais maturidade, mais serenidade, eu acredito que uma UPA na região norte se faz necessário pelo distanciamento que as pessoas onde moram têm do Hospital Santo Antônio. E que o nosso problema de mobilidade, se não for atendido de emergência, acaba ainda se agravando o atendimento na saúde. Candidato, vamos para a educação em específico, na educação infantil. É um problema histórico de Blumenau, que é uma grande fila, uma grande procura, e é um problema que só tende a agravar com essa crise toda, porque há uma migração de famílias que tinham crianças em unidades particulares para a pública. se fala hoje em cerca de 3 mil crianças, 3 mil famílias na fila por uma vaga. O que a senhora pretende fazer para, pelo menos, minimizar isso? É possível minimizar? Claro que é possível. E por ser mulher e ter filhos, e agora já estou com netos, a gente vivencia o drama das mulheres de quererem trabalhar ou irem para o seu emprego e não tenham onde colocar os seus filhos. Então, as mulheres são mais vítimas desse processo e o governo tem que resolver esse problema de zerar a fila em creche. Tanto para crianças de 0 a 5 anos, quanto também de 5 a 6 anos que esse espaço ali as mães não têm onde deixar os filhos. Então, como mulher, entender o problema das trabalhadoras de Blumenau que precisam ter segurança para deixar os seus filhos num local seguro, é necessário, sim, a prioridade de zerar a fila para a unidade, o centro de atendimento infantil. Mas como, candidata? Como fazer isso? Abrindo novas creches, na época que ainda a presidente Dilma estava no governo, foram destinados 5 creches para Blumenau e nenhuma delas ainda foi concretizada, principalmente nos bairros que têm maior procura. E não adianta também criar vaga em creche da mãe que mora, por exemplo, na Fortaleza e criar uma vaga de creche para a criança que lá no Garcia tem que atravessar a cidade inteira. Então, tem que respeitar o zoneamento. A vaga de creche tem que ser mais próximo da residência da família ou mais próximo do emprego da mulher ou do pai. Como isso? Por isso que eu te falei. se a estrutura da prefeitura não tiver condições de resolver um problema dessa natureza onde a maior parte da população, 52% da população de Blumenau são mulheres, nós precisamos resolver o problema das mulheres. Agora, não é justo a mulher estar sofrendo sendo vítima de um governo que não dá prioridade para as mulheres. Que a intenção da mulher, o pedido da mulher é sim um local seguro para deixar os seus filhos. E outro problema também, falando em criança, mãe e filhos, eu fui presidente da Promenor, Alexandre. Eu atendia 8 mil crianças e adolescentes. A criança ficava na creche até os 6 anos, dos 6 anos aos 7 anos ia para a Promenor com o café da manhã, almoço e atividade extraturno. Não era para a Promenor. Acabaram com tudo. Todos os programas que a gente garantia a segurança das crianças como o programa Arte nos bairros, como o programa da Promenor, eles acabaram. Acabaram esses programas que eram uma segurança para as mães onde deixavam os seus filhos. Então, a prefeitura tem que sim zerar essa dívida que tem com as mulheres blumenauenses. Candidata, a senhora vira e mexe que está lembrando os momentos de gestão. Ainda falando sobre educação, eu me lembro que o Partido dos Trabalhadores implementou a Escola Sem Fronteiras, que reorganizava o tempo e o espaço escolar. A Clarice gerou muita polêmica, gerou muito transtorno e não avançou. A Clarice foi uma situação que não avançou. A senhora é eleita. A senhora pensa em mexer de novo nessa estrutura do ensino fundamental? É como eu falei para você no início da entrevista. A gente vai trabalhar com planejamento e com orçamento participativo. Isso já foi uma etapa vencida. A cidade de Blumenau não aprovou esse modelo. foi aprovado em outras cidades do Brasil e do mundo, mas em Blumenau não aprovou. Eu não vou retornar a não ser que eu discuta com a população se quer implementar esse tipo de educação. Mas se eu falasse naquela época que as crianças iam ter aula através do computador, também nós não íamos entender e não queríamos acreditar que essa mudança é possível. Mas essa mudança é o futuro e ela precisa ser colocada para debater com a nossa população. Candidato, mobilidade urbana. A senhora já citou na questão da saúde. Caso a senhora ganhe, o que pretende fazer para mexer nesse problema que é um problema de Blumenau, um problema crônico, um problema de praticamente todas as cidades, tem muito carro, transporte coletivo ineficaz. Como é que a senhora pretende combater isso aí? Para falar de mobilidade urbana eu vou ter que falar do transporte coletivo, que você sabe, vivenciou essa época, que foi premiado internacionalmente o transporte coletivo de Blumenau. Antigamente, na década de 80, os ônibus eram velhos, quebrados e foi uma revolução feita no transporte coletivo de Blumenau, integrando, através dos terminais, todo o transporte coletivo da nossa cidade, com os ônibus troncais, com os ônibus articulados, com os ônibus alpinos. O ônibus não subia nos morros em Blumenau, Alexandre, eu vivenciei várias mulheres com um filho no colo, sacola de mercado na mão, parando no último ponto e subindo a pé até a sua casa, que era a última casa do morro. E foi colocado os ônibus alpinos, inclusive, em vários morros da cidade de Blumenau. E você sabe que a nossa cidade é acidentada e precisa, sim, garantir o transporte coletivo para a nossa gente. E como está o transporte coletivo hoje? Ônibus velho, empresas que quebraram em Blumenau, a Rodovéu, a Glória, a Verde Vale, colocaram um consórcio que não funcionou. Nós precisamos viabilizar um novo modelo de transporte, inclusive com essa empresa que está aí, fazer uma auditoria nessa empresa que está aí e garantir um serviço, um transporte de igualdade para a nossa gente, como tínhamos na época do governo popular e que foi premiado internacionalmente. Ônibus com ar-condicionado, ônibus de madrugada, ônibus com vários horários e ônibus, principalmente ônibus novos. Como é que nós queremos que a população de Blumenau use o transporte coletivo? Se, primeiro, as linhas não têm mais todas as linhas necessárias. Se os ônibus são velhos, elas realmente vão utilizar outro tipo de veículo para se locomover e acontece o que nós estamos vivendo, que é esses engarrafamentos e muito carro nas ruas, motos e motocicletas. Então, a mobilidade urbana, eu penso que a gente tem que debater com toda a cidade, os usuários do transporte coletivo, os usuários dos transportes individuais, os pedrestres e também os ciclistas que são as pessoas que são mais importantes numa cidade. Depois eu volto à questão do transporte coletivo. Quero lhe perguntar, a senhora pretende, tem alguma grande obra que eu sei que é a questão do orçamento participativo que a senhora tem reiterado, mas às vezes as obras macro elas saem do coração da administração porque ela também precisa ver a cidade como um todo. Tem alguma grande obra que a senhora pensa? Tem a polêmica que desde aquela da gestão e sei lá, desde que eu estou aqui em Blumenau, vou falar, Ligação, Véria Garcia, tem alguma obra que diz assim, não, isso aqui eu vou tentar fazer. Olha, Alexandre, eu com muita serenidade e maturidade, eu não vou ficar aqui prometendo coisa porque todo mundo promete. Promete várias obras, não é da minha... Hoje eu não faria isso, hoje eu debato com a cidade e a cidade tem que saber qual é a prioridade, se é realmente a Ligação Véria Garcia, prometida há anos por vários governos que passaram por aí e não foi realizado. É uma obra de grande porte, é uma obra que ela precisa, inclusive, na catástrofe de 2008, houve um desmoronamento ali naquela passagem. Eu visitei, enquanto deputada estadual, inclusive, no orçamento do Estado, colocando recursos para fazer a abertura da obra Velha Garcia. Mas é que a gente quer debater com a comunidade. Será que a prioridade de Blumenau não seria colocar as crianças na creche? Será que a prioridade de Blumenau não seria garantir as cirurgias, os medicamentos, as consultas para a nossa população tão sofrida? Será que a prioridade de Blumenau não é o transporte coletivo mais eficiente, garantindo o direito de vir sagrado na nossa Constituição? Então, essas obras faraônicas, eu aqui não prometeria. Eu quero é debater com a nossa gente e a nossa gente precisa ser ouvida porque ela entende muito bem e sabe quais são as dificuldades que nós precisamos resolver enquanto gestores. Quando governamos, não prometemos nada e o Deste fez muita coisa, inclusive pavimentou quase toda a cidade e que foram obras estruturantes para a mobilidade urbana. Voltando à questão do transporte coletivo, a gente tem visto os movimentos da empresa que indicam claramente que pós pandemia o serviço que vai ser oferecido para a população não é o mesmo serviço que ganhou a licitação, já está claro isso, muito, até pela demissão dos trabalhadores. A senhora falou agora que vai auditar esse contrato, essa é uma ação que a senhora vai fazer, dar uma olhada com o Lupa nesse contrato para ver se ele está de acordo com os interesses da comunidade de Blumenau? Sim, até porque o transporte coletivo ele não está sendo eficiente e de acordo com o padrão de Blumenau da nossa gente, ônibus velho, ônibus quebrado, falta de linhas para a nossa gente poder utilizar o transporte coletivo. nós tínhamos aqui o ônibus executivo, aquele que parava em qualquer lugar da cidade, onde é que estão esses ônibus? Então, realmente, uma auditoria nessa empresa que veio para a nossa cidade, que quebrou empresas daqui, que eram da cidade de Blumenau e veio aqui e não está prestando um serviço adequado para a nossa gente. Infelizmente, quem está sofrendo é o usuário e os trabalhadores do transporte coletivo que têm sofrido muito constantemente pela insegurança que estão vivendo nesse momento. Então, é sim uma auditoria que vai fazer nesse contrato com essa empresa. Candidato, nós estamos aí com 30, 31 minutos de entrevista, ou seja, estamos indo para a reta final. Blumenau, exemplo do país, a gente tem visto a questão da desigualdade social e da pobreza, uma questão cada vez mais latente e já não está mais escondida. A gente percebe andando pelas ruas do centro, em cada sinaleira, pessoas em condição, pedindo esmola, pedindo ajuda, uma situação muito deplorável, muita gente de fora, uma situação que eu sempre me refiro aqui, essa recente tragédia que aconteceu no centro de Blumenau, onde uma casa pegou fogo com um casal morrendo, a mulher grávida, e que se revelou o nível de pobreza, o nível de desigualdade no coração da cidade e se revelou muitos imigrantes ali. O que é possível fazer para atacar esse problema da pobreza na cidade? As políticas públicas. Todo dia que me acordo, eu sempre tenho um pensamento que a gente está nesse mundo aqui para fazer alguma coisa de bom para a humanidade. Não há outra razão. Então, Blumenau, ela precisa ser mais solidária e a prefeitura precisa olhar as pessoas. O mais importante numa cidade é as pessoas. Eu moro ali na República Argentina, na Ponta Aguda, e numa sinaleira, Alexandre, tem uma senhora que não tem as duas pernas e está numa cadeira de roda e todos os dias eu passo por ali e vejo ela e o seu marido que vem lá da Pedro Krauss, do ponto final da Pedro Krauss e fica ali na sinaleira pedindo dinheiro. E eu perguntei para o casal, a prefeitura não assiste vocês? Não. A prefeitura não atendeu vocês, já visitou vocês? Não. Ele sempre pede para nós esperar. A senhora acha, dona Ana Paula, que nós gostaríamos de estar aqui na sinaleira trazendo uma pessoa sem as duas pernas lá do ponto final da Pedro Krauss para estar ali e volta, por isso que eu volto ao tempo. Blumenau era uma cidade diferente, onde quando governávamos não tinha uma criança na rua, não tinha uma pessoa pedindo na rua. tínhamos na época, Alexandre, não sei se você recorda, não sei se você estava na cidade, tínhamos um senhor que tinha uma carrocinha e ele dormia dentro daquela carrocinha e tinha um cachorro. Várias vezes eu fui lá, o Décio foi lá querendo tirar e botar ele numa casa, mas a opção dele foi morar ali com o cachorro, era o senhor Feliciano. Ficava na delegacia regional ali. Isso mesmo. Ele acabou falecendo. Antiga delegacia regional. Ele acabou falecendo. Mas nós não tínhamos. Então quando eu andava pela cidade, se via uma criança na rua, a primeira coisa eu vou ligar para a nossa secretária Maria Emília. Maria Emília, tem alguém aqui, uma criança na rua, vamos atender? Mas a senhora concorda que os tempos mudaram, né? Nós estamos falando... Não, mas as pessoas não e o coração das pessoas não. Que tempos mudaram, Alexandre? Como é que eu posso ser feliz tendo um irmão meu? Não, mas a questão da desigualdade social mudou. É isso que eu quero lhe dizer, porque a realidade daquele tempo já é diferente. Agora nós estamos falando de 20 anos. Então vamos voltar a 5 anos atrás. A 5 anos atrás onde o Brasil vivia o pleno emprego. Vamos voltar a 5 anos atrás onde as pessoas tinham dinheiro para ir no supermercado e comprar o arroz, o feijão. Até o arroz era barato naquela época, né? É isso que eu estou falando. Os tempos mudaram, mas as pessoas não. Também mudou os recursos para o Blumenau. Na época o orçamento da prefeitura era 500 milhões e hoje é 3 bilhões. Claro que mudou, mas o dinheiro também está aí. Agora eu não posso entender como a cidade que é referência nacional possa conviver com uma casa ou a prefeitura não sabia que tinha pessoas morando na casa. Ou a prefeitura não vê a senhora que está sem as pernas lá na sinaleira e que possa dar uma renda, uma complementação de renda, uma renda mínima. É isso que eu acho. Não é justo se não, Alexandre. vamos endurecer o nosso coração e passar pelas pessoas e não enxergar. Não é essa a nossa função no mundo. Qual é a prioridade? A prioridade é cuidar da nossa gente. A prioridade são as pessoas. Se não, não tem razão de viver. Não tem razão de viver. Então a prioridade é fazer a ligação velha-gaxia e deixar a mulher lá morrendo de fome? Não. A prioridade são as pessoas. É cuidar da nossa gente. Os tempos mudaram, mas as pessoas não mudaram e nós estamos no mundo para resolver o problema deles. Candidato, estamos 35 minutos, estamos chegando na reta final. Quero voltar um pouquinho para a política. Nós estamos aí com quatro candidaturas do campo ideológico considerado de esquerda ou progressista, depende do mote. Mas quatro partidos que sempre compuseram a frente de esquerda em Blumenau estão saindo com quatro candidaturas, cada um com a sua candidatura. por que essa dificuldade de unir esse segmento em torno de uma proposta? No caso, da sua. Essa pergunta eu tenho que fazer para os partidos do lado de lá que se dividiram tudo que estavam governando até agora Blumenau. Nós temos 12 candidaturas. Nós falarmos desse campo que a gente debateu durante todo um tempo, eu acho que também é justo, é democrático, tem mais opções para as pessoas escolherem. Blumenau é uma cidade que tem dois turnos nas eleições, pode ser que no segundo turno a gente esteja junto, mas nesse momento com a redemocratização, eu acredito que mais partidos têm mais opções para as pessoas verificarem quais são as propostas para a nossa cidade. Então, eu não vejo problema nenhum respeitando todas as candidaturas de todos, de mulheres e homens que colocaram o nome à disposição para fazer o debate da cidade, sem problema nenhum. Candidata, para encerrar, em 2012, quando a senhora foi candidata a prefeita, a senhora fez mais de 50 mil votos, mas ficou fora do segundo turno, tinha a disputa com o candidato Antônio Bernardes, o candidato Jean Kuhlman. Em 2016, o PT ficou abaixo dos 10 mil votos, fez uma votação bastante pequena em Blumenau. O que a senhora espera de sua candidatura? O que a senhora espera em reverter esses números que indicam uma queda no número de eleitores em Blumenau? Como é que a senhora pretende tocar o coração do eleitor? Falando para as pessoas o que nós queremos para a nossa cidade. Dizer para você que também uma eleição é diferente da outra. Por exemplo, em 2012, eu aparecia bem nas pesquisas durante um ano e tem pessoas hoje que me perguntam, a exemplo daquela senhora que você me falou quando chegou aqui, que gostaria de votar novamente na nossa proposta, mas em 2012 eu liderava as pesquisas e foi uma surpresa para muito grande. Quando eu não fui para o segundo turno, tem gente até que me pergunta o que aconteceu, as urnas foram fraudadas ou não, porque a gente andava nas ruas e as pessoas queriam votar na nossa proposta. 2016 foi um outro momento, um momento que o país estava vivendo sendo enganado, vamos dizer que hoje a gente vê que as pessoas foram enganadas por dar um golpe numa presidenta que vivíamos o pleno emprego, o salário podia comprar o que quisesse no mercado, a inflação bem dizer zerada e agora é uma nova eleição e eu acredito que as pessoas vão relembrar o bom governo que tivemos aqui na cidade de Blumenau e o bom governo também que tivemos no Brasil para poder fazer a sua escolha. E nós temos grandes candidatos para fazer o debate e escolher. Vamos ver como vai se desenvolver nesses próximos 60 dias o debate da cidade que é o mais importante. Candidato, obrigado pela deferência com o informe Blumenau. Boa sorte na empreitada. Assim, encerramos mais uma entrevista dessa série com os candidatos a prefeito. Na terça-feira, amanhã, a entrevistada será a candidata Débora Aranharte do partido Cidadania. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista já está na capa do site, fica no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube e em todas as nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Até a próxima.